Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindo ao meu canal, trazendo para você mais uma das praias do litoral mostre de São Paulo. Hoje eu estou em Ubatuba, vou passar por essas praias para trazer vídeo para vocês. Mais o início eu vou passar na praia da Fortaleza. Vamos lá? Descendo aqui, você pega o atalho e vai pela BR-SP, BR-101. Vendo essa placa, você pega essa saída. Vamos lá? Aí tem aqui, reto, você vai sair na praia dura, que é aqui, pronto. Aí tem uma plaquinha aqui a oito quilômetros, fica a praia da Fortaleza, beleza? Já já eu trago o vídeo lá da praia. Vamos lá, me segue. E aí galera, beleza? Lembrando a você, se inscrever no meu canal, dá um joinha aí no vídeo. Conforme combinado, lá na entrada da rodovia Praia da Fortaleza, estou na praia, estou no canto da praia, vocês estão vendo a mata, né? Acho que eu vou dar um passeio nela. Agora nós vamos passear pela praia, vamos lá, dar uma voltinha, para uma praia boa, gostosa, principalmente para criança, né? Calma, não tem muita onda, tem bastante gente, em pleno inverno, no mês de julho de 2019. E essa praia, eu vou deixar a descrição do local, da localização, no vídeo aí embaixo, beleza? Vamos lá para outra praia. Tchau!